Perteza que Ele me guarda na palma da mão dEle, aleluia, minha família está debaixo das asas do Senhor, do Todo-Poderoso, Onipotente, aleluia, Deus soberano, por isso meus amados, reconheço aquele que me criou, me tirou do fundo do poço, hoje estou de pé pela misericórdia de Deus, porque o seu amor, sua misericórdia, foi a causa de não ser consumida, o Senhor me resgatou de lá e hoje eu posso dizer só, Ele é Deus, aleluia. Levanta mais um minutinho de adoração ao Senhor, Deus sabe o jeito que você entrou por essa porta nesta noite, Deus sabe exatamente o que está se passando no teu coração, na tua mente, Deus sabe, então fale com Ele, aleluia, Deus conhece, esquadrinha os corações nesta noite, aleluia, aleluia. De repente muitas pessoas por aí não podem solucionar o teu problema, mas o nosso Deus, aleluia, o nosso Rei tem todo o poder, aleluia, para solucionar, virar a página nesse livro da tua história e fazer coisas grandes, aleluia. Que ninguém nunca sonhou nem projetou, Deus tem todo o poder para fazer em nossas vidas, aleluia. Glória ao nome do Senhor, meus amados, eu quero compartilhar com a igreja, pode se assentar, amados. Aleluia. Eu louvo a Deus, porque Ele me trouxe de uma longa distância e nove meses atrás, aliás, um ano atrás, o Senhor começou a falar conosco, pastor, que Ele nos levaria para o Brasil, e meu esposo ficou com muito medo, porque ele não queria tirar os nossos filhos daqui, a gente tinha tudo o que a gente queria, né, Deus tinha abençoado, é um lugar abençoado, esse país é uma bênção, porque Deus abençoa aqueles que estão na presença, estão na posição, Deus abençoa, Deus abre a porta, então nós não queríamos sair daqui, porque a gente estava, né, fazendo a obra do Senhor, mas ao mesmo tempo estávamos confortáveis. Aí Deus começou a falar conosco, Deus começou a falar em sonho, depois Deus falou na palavra, pastor, e por fim Deus falou através de profeta. Aí não tinha como a gente duvidar que verdadeiramente Deus estava preparando uma nova etapa para o nosso ministério, né, então muitas vezes, amado, eu, mas o meu esposo aprendemos o seguinte, que quando Deus fala com um, Deus tem que falar com o outro e confirma a sua palavra e a gente anda em acordo. E Deus começou a fluir através daquele acordo, nós começamos a buscar o Senhor e Deus nos preparou em quatro meses, Deus nos preparou para sair, deixar tudo, deixar os Estados Unidos para trás, para quê? Para abraçar uma outra dimensão, outra etapa para o nosso ministério. Meus amados, eu posso te confessar, não é fácil, meus amados, deixar tudo que é bênção, é carro, é casa, é muito difícil, meus amados, mas uma coisa que eu aprendi, meus amados, não há nada melhor do que obedecer a voz do Senhor. Nada se compara com viver numa situação que só milagre de Deus, nós estamos vivendo uma situação de milagre, de sobrenatural, sabe por quê, meus amados? Porque é obediência. A gente começa a ver barreiras cair através da obediência. Ah, mas está doendo, pastor, está difícil, pastor, eu não quero, estou confortável, estou bem do jeito que eu estou, mas Deus quer obediência. Entendeu, meus amados? Porque a gente não pode conquistar uma promessa sem obediência. A obediência à palavra, a obediência ao líder, a obediência à voz de Deus. Meus amados, então, chegamos no Brasil em fevereiro, no início de fevereiro, meus amados, a retaliação do inimigo foi tão grande, meus amados. O inimigo queria fazer de tudo para nós saímos de Valadares, podia ir para qualquer lugar, mas não é Valadares. Meu esposo não queria ir para lá, meus amados. Tem vontade de dar isso aí? Aleluia! Glória a Deus! Tem mais alguém que é mineiro? Aleluia! Mas, meus amados, tem brasileiro. Tem brasileiro aí? Aleluia! Não tem brasileiro? Tem uns três brasileiros? Todo mundo é brasileiro? Não, porque, de repente, tem hispano, tem americano, tem americano. Tem hispano? Amém! Meus amados, a gente chegou lá, naquele lugar, e a retaliação do inimigo foi tão grande, eu fui espancada naquele lugar. No meio da rua, o inimigo levantou usando pessoas da própria família, do meu esposo, por isso que meu marido não queria ir para lá. Podia ir para qualquer lugar, podia ir lá para a África, lá para a Indonésia, podia ir para um lugar, onde for. Mas ele não queria voltar para Valadares. Mas Deus falou que era ali que ele queria nos usar, era ali que Deus queria trabalhar na nossa vida. Chegamos ali, meus amados, o pouquinho que a gente tinha, a gente levou, as malas, tudo. Nós não fomos com recurso, nós não fomos com dinheiro, que muitas vezes a gente quer preparar, quer projetar, quer ter casa, quer ter os móveis. Nós fomos com nada, meus amados. Nós fomos com fé. E fé remove montanhas, não é isso que a palavra fala? Fé remove montanhas. Nós chegamos lá, fui espancada, quebraram vidro de carro com nós, dentro do carro, eu e meus filhos, dentro de carro, inimigo, tentando me atingir com rodo. Para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. Meus amados, os primeiros três meses de um missionário, porque para mim, eu estou numa terra estranha. Eu sou americana, eu nasci aqui, meus amados. Fui criada na igreja evangélica, meus pais, minha mãe portuguesa, meu pai brasileiro. Eu fui criada nos Estados Unidos, no meio dos brasileiros. E hoje, para a glória do Senhor, eu entendo por que Deus nos prepara todo esse tempo. Todos esses anos, Deus está nos preparando para quê? Poder se sentir parte do Brasil. Fazer verdadeiramente parte daquele povo abençoado. Meus amados, o inimigo levantou de todas as formas, meus amados. Eu vi o meu esposo preocupado, preocupado com a nossa segurança, ali naquele lugar. Ele queria nos proteger. Arrumou um jeito de tentar nos mandar para outro estado no Brasil. Eu parei, e ele, preocupado, porque pai preocupa. E eu parei um momento lá, eu lembro, no primeiro mês que eu estava lá, o inimigo já estava fervendo. Estava preocupado com aquilo que Deus iria fazer naquele lugar. Mas pode levantar inferno, demônio, pode levantar São Palácio e Tobias. O que Deus vai fazer, o que ele falou, ele vai fazer. Aleluia. Eu falei, Deus, o Senhor não é Deus de duas palavras. O Senhor falou, nós obedecemos e eis-nos aqui. Faz o milagre. Faz o milagre, Senhor. Meus amados, nós passamos por necessidade ali, fome. Nós passamos, nós não conseguimos dormir de tanto medo do inimigo usar alguém para entrar dentro de casa. Para fazer algo contra nós, fazer algo contra os nossos filhos. Porque muitas vezes o inimigo quer, se não conseguem tocar em mim, quer tocar nos meus filhos. Aqueles que verdadeiramente tem a mão no arado, sabem como é que é. O inimigo não consegue tocar no homem de Deus, no mulher de Deus, mas aí ele tenta tocar nos filhos. Para tentar nos abalar, para tentar nos frustrar. Deixar a gente desanimado. Mas meus amados, aí, naqueles primeiros três meses, nós fazendo a obra do Senhor, pregando, louvando. Deus começou a salvar as almas. As almas começaram a vir. Eles começaram a ter uma experiência com Jesus de uma forma que eu não tinha visto antes. Para aqueles que nos conhecem, quando a gente morava aqui, a gente viajava muito. A gente pregava, ministrava fora, louvava. Era uma bênção. Só que aquilo que eu comecei a contemplar, eu não tinha contemplado antes. A carência do nosso Brasil, posso dizer que é nosso, porque eu abracei aquele lugar. Eu abracei aquela pátria. A carência é muito grande, meus amados. Aquilo que eles não têm lá, que nós temos aqui, é suficiente para fazer eles valorizar. Cada gota que cai do céu sobre a vida deles. Eles começam a valorizar a presença de Deus. O arrependimento é tão grande, tão forte, é o que a gente está vivendo ali. Que não tem culto, que pessoas não se entregam a Jesus. Chorando, arrependido mesmo. Nós começamos a ganhar traficantes para Jesus. Os donos de boca e de fumo. Donos de casa de prostituição. E aqueles irmãos que entendem. É bem liberal. Tudo é liberal ali. Tudo é free. Tudo é... Ali na esquina, você faz o que você quer. E o inimigo toma conta da vida de uma pessoa. Nós começamos a ganhar essas almas, meus amados. E a retaliação do inimigo. O inimigo faz de todas as formas para nos frustrar, nos parar. Em abril, meus amados, nós mudamos de um local para o outro. E ali nós começamos a ver as pessoas querem se batizar. Eles queriam descer as águas. Eles queriam uma nova história. Eles queriam viver uma nova experiência. Todas as opções, pastor, já tinham se esgotado. Então, a última opção era Jesus. A última opção para eles era Jesus. Muitos não foram criados em lar evangélico. Muitos foram criados no catolicismo. Ou até mesmo no espiritismo. Ou em outras crenças. Eles nunca tiveram uma experiência com Cristo. Da forma que eles começaram a experimentar nas nossas reuniões. A gente chegou bem simples para eles. Não falando muito... Não é muito glitter. Eu falo para o pessoal. A gente não precisa de muito glitter. Jesus vai brilhar, vai esquadrinhar todas as coisas e vai fazer o milagre. A gente não chegou com um método, uma estratégia que surpreende até mesmo os grandes mestres. A gente começou a simplesmente abraçar eles. A gente começou a abraçar eles de verdade. Chegavam no culto, meus amados. Eles chegavam debaixo da influência, do uso, do crack, da cocaína, da maconha. Eles iam para a igreja depois de cheirar uma. Depois de fumar uma. Eles iam para a igreja. Passavam no boteco para depois ir para a igreja. Mas eles iam. Eu não quero... Aí Deus falava com eles. Não importa onde você tenha andado até hoje. Agora você quer andar em uma nova estrada com Cristo. Aí Deus começou a quebrar as barreiras, meus amados. Glória a Deus. Meus amados, as pessoas queriam abraçar uma nova história. Abraçar uma nova vida. Eu quero diferente. Eles ficaram cansados de ser escravos de Satanás. Eles sabiam que o diabo tinha tomado conta de suas vidas. Eles entendiam que era isso que ninguém estava fazendo na vida deles. Mãe já tinha desistido, não fazia mais propósito. Pai já não queria saber mais de filho. Meus amados, 98% é novo convertido ali naquele lugar. Para a glória do nome do Senhor. Então, meus amados, eu posso dizer. Vale a pena sofrer. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena ser maltratado. Alguém vim abusar de você, te humilhar. Vale a pena para ver alguém ser resgatada. Para a glória do Senhor. Meus amados, temos jovens que até o último dia, antes do batismo, estava usando, cheirando e fumando craque. Até o último dia, meus amados, eles estavam usando. Você acha que eu falei para eles? Não, você não pode batizar. Você não está preparado. Então, o pecador tem que estar preparado para batizar? Aí, a gente não entendia. Muitas pessoas vinha contra. Pessoas com muito tempo no Evangelho. Querendo nos ajudar, mas a gente ficou assim. Eu não posso rejeitar o desejo que a pessoa tem no seu coração de ser livre. De viver uma nova história, de ser uma nova criatura. E é isso que o batismo faz, ser feito uma nova criatura. Ele estava ali, firme no culto, só que a carne estava ainda desejando aquilo. Mas o Espírito estava querendo uma nova história. Então, havia aquele conflito, estava acontecendo, mas do mesmo jeito, a gente abraçava. E você vai conseguir. Deus vai te dar a vitória. Deus vai mudar a tua história. E Deus vai lá e fazia promessa para ele. E as pessoas olhavam as fotos no Facebook, pastor, e iam para a igreja para ver se era verdade. Fulano já atirou em mim. Eu vou lá ver se ele está diferente. E as pessoas iam lá. E sabe o que acontecia? Eles tinham um encontro com Jesus. E quando eles iam lá para ver, para fuçar, para ver se fulano foi liberto. Mesmo se é crente ou se está escondendo atrás da cruz. Porque, na verdade, o ser humano não sabe o que quer, né? Muitos deles hoje falam, ah, quando eu estava no mundo, nos roques, fazendo bagunça, eles me mandavam ir para a igreja. Agora que eu estou na igreja, eles falam que eu estou me escondendo atrás da Bíblia. O inimigo, nem ele não sabe o que é que ele quer. Do mesmo jeito, a gente abraçando, abraçando. O nosso projeto hoje se chama Abraça-me. Porque nós tivemos que renunciar a alguma coisa. O nosso conforto é abraçar essas almas. Meus amados, aqueles irmãos que desceram as águas, ainda usando, saíram de lá. Libertos para a glória do nome do Senhor. Para sair da água, liberto do crack, liberto da cocaína. É o poder de Deus, meus amados. É o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu me alegro quando eu vejo Deus libertando essas vidas. Como Paulo disse em Atos 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Nada é mais importante do que eu cumprir aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Meus amados, eu poderia muito bem ter minha família, minha reto-aguarda. Vai, vai lá, você vai conseguir. Mas eu não tenho. Eu falei para a minha mãe, de repente, né, isso aqui pode servir de um... Para a gente não ficar esperando justificação de A ou B para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Falei, mãe, ai de mim eu esperar alguém para fazer aquilo que Deus manda. Esperar minha família estar do meu lado no banco da igreja para mim falar da grandeza de Deus. Eu não posso esperar ninguém. O meu tesouro é ver o Senhor libertando e resgatando essas vidas. A palavra do Senhor diz, né, que aquele que deixa pai, mãe, filhos, terras, bens, por amor de mim, receberá cem vezes tanto. E no meu aniversário, no mês de agosto, meus amados, começamos a contemplar esses cem vezes tanto. Eu estou me alegrando no Senhor por causa da libertação, a transformação dessas vidas. Aquilo que era a causa perdida para os homens. Deus está mudando e fazendo nova história. Se Deus está fazendo lá em Valadares, por que que você ainda está duvidoso se Ele não pode fazer na tua cidade e neste lugar? Aleluia. Tem pessoas que estão duvidoso. Está suficiente, pastor, né, pastor? Tem pessoas que ficam assim, não, está bom assim. Vou na igreja, vou para casa, vou para a igreja, vou para casa, vou para o trabalho, vou para casa. Nós amados, Deus quer que nós venham fazer a diferença. Fazer a diferença, abrir a boca e da tua boca fluir água viva, meu querido. Dentro e fora de tempo, nós precisamos ser a diferença. Nós estamos contemplando a diferença porque renunciamos a alguma coisa para haver uma alma salva, uma alma transformada, uma alma liberta para a glória do nome do Senhor. Estamos ganhando famílias inteiras, católicas. Agora não é católico mais. Agora é cheio do fogo da glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Deus está batizando com o Espírito Santo. Deus está transformando. As mães estão recebendo os seus filhos de volta. Novo homem. Nova mulher. É a maior alegria ver mãe presenciar a libertação do seu filho sem clínica. Sem clínica. Aí eu falo, amados, a casa do Senhor é o hospital de Chalvar. Ele é o médico dos médicos, ele liberta, ele salva, ele cura e transforma. Meus amados, para a glória do Senhor, em nove meses tivemos cinco batismos. Glória a Deus. Está um grande comentário, pastor, lá naquela cidade. Nós não fazemos mídia além de Facebook. Colocamos as fotos lá. Porque é os Estados Unidos que sustenta lá. Por quê? Quem começa a usar droga aos 15 anos, não tem profissão quando ele está com seus 24. Ele não tem profissão. Ele não tem estudos para ter uma profissão. Então nós abraçamos ele. Tentamos ajudar ele, só que somos limitados. Esta obra, humanamente falando, no mundo que vivemos, está limitada. Por quê? Nós não temos a estrutura. Perante os homens. Mas a nossa maior estrutura é o Senhor, Jeová. Aleluia. Nós cremos que Deus vai nos dar uma casa de recuperação. Porque existem pessoas que precisam ser isoladas, pastor. Muitas pessoas vieram, ficaram dois meses sem usar, depois tiveram recaída. Não há estrutura dentro de casa. Não há suporte espiritual. Não há amor dentro de casa para ajudar aquele jovem a sair daquela vida. Às vezes tem que ser isolado aquela pessoa e Deus. Eu não posso levar isso para dentro de casa. Eu tenho filhos. E quando o inimigo está naquela guerra com aquela alma, ele não quer soltar. Tudo é possível. Existe uma grande resistência. Então, agora, hoje, eu entendo o porquê tanta luta no início. Se eu tivesse saído de lá antes da hora, meus amados, eu não poderia estar aqui hoje te falando que Deus está vivo. Está agindo poderosamente naquele país para morar no nome do Senhor. De hoje em diante, eu creio que você estará orando mais do que nunca pelas almas. Eles não são causa perdida. Deus é Deus impossível, né? Ele gosta de causas impossíveis. Eu aprendi que agora que eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Se eu tivesse recurso no início, eu tinha voltado no primeiro mês. Voltado correndo, fugindo mesmo com os meus filhos. Mas Deus fez com que não tivesse nenhuma brechinha para mim sair de lá. Para mim estar ali no cinto da vontade de Deus. E o que está acontecendo? A fidelidade do Senhor. Estamos contemplando esse poder. É um milagre, meus amados. Existem muitos ministérios que trabalham, que têm casa de recuperação. Mas nós nunca, a gente nunca tinha preparamento para trabalhar com dependentes químicos. Sempre me chamava a atenção, eu confesso. Eu tenho uns programas na televisão que falam e mostram o que é aquelas pessoas, a vida diária deles. Então, isso me chamava muita atenção. E eu não entendia o porquê. Quando me deparei com aquela situação lá, eu falei, agora eu entendo. Porque aí a gente sente, o nosso coração quebra querendo ver, querendo abraçar, querendo amar, querendo ver o Senhor por aquela alma. Meus amados, vale a pena renunciar a alguma coisa para ver uma alma transformada. Começa a fazer propósito com Deus para Deus salvar a tua família. Libertar, né, os seus sobrinhos. Aleluia. Eu não sei, tem alguém que tem parente que está nas drogas lá no Brasil? Tem mais alguém? Deus está vivo para fazer infinitamente mais. Ele não mudou. Ele é o mesmo desde o princípio, meus amados. Pague o preço para Deus mandar alguém lá. para que aquela pessoa venha a ter um encontro com o poder de Deus. É o poder de Deus. Amém. Não é estratégia, não é método, meus amados. Estamos vivendo uma dimensão do poder de Deus. Falei, Senhor, eles vêm aqui. Estamos na tua presença, faz o teu querer. E nós estamos contemplando o milagre, pastor. Para a glória do Senhor. Eu quero te mostrar, meus amados, um pouquinho do poder de Deus manifesto nessas pessoas. Que Deus removeu das garras de Satanás. Tem som. Tem como soltar o som? Eles contam neste DVD. Antes eu era cego. Agora vejo para a glória o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor nos ungiu. Não é só o pastor que foi ungido. Nós fomos ungidos para fazer a diferença. Pregar boas novas. Aleluia. Aleluia. Sabemos muito bem o que é sentir frio, sentir fome, sentir falta das necessidades normais no nosso dia a dia. Mas vale a pena renunciar a alguma coisa para ver uma alma se entregar ao Senhor Jesus. Todos eles tiveram contato com as drogas, com a prostituição, com o vício. Todos. Amém. 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 Todos esses jovens Somente o poder de Deus Para resgatar esses meninos Antigamente eles reuniam Só para fazer bagunça Agora eles reúnem para adorar o nome do Senhor Essa mulher estava na cama da morte Um ano atrás Ela foi batizada com o Espírito Santo Um mês atrás para a glória do nome do Senhor Aleluia Jesus As nossas vigias, pastores Estão cheios de jovens Com sede Sede do poder de Deus Sede de mudança Eles não retam bem Enquanto a última palavra não foi dada Eles não saem do lugar Essa mulher depois de sete anos Sem falar em línguas estranhas Foi batizada com o Espírito Santo Essa mulher dois anos na rua Se vendendo, se prostituindo Marido e filhas dentro de casa Esperando Ela entrou na casa do Senhor Fez com o seto com Deus E Deus batizou ela com o Espírito Santo Tudo numa noite Deus tem poder para fazer isso e muito mais Abraça, meus queridos Abraça 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 e faça diferença O valor de uma alma, meu querido O valor de uma alma Vale a pena Vale a pena Vale a pena, meus queridos Aleluia Reunião de mulheres, meus queridos Essas duas moças de vermelho e essa do canto Bora não andar de cima de uma casa de prostituição Aceitaram Jesus, desceram as águas E mudam o nome do Senhor Católicos Católicos aqui, ó Católicos Aceitando Jesus e confessando com os seus lábios Que Ele é o único e suficiente Salvador Sendo batizado com o Espírito Santo Deus está vivo e forte, meu querido Ele está agindo com o poder, meu querido Aleluia Jovem de 15 anos Aceitou Jesus Todo mundo na família, hein Cheio da cachaça Só bebendo Ele aceitou Jesus em três semanas, pastor Foi batizado com o Espírito Santo Ninguém segura Um jovem, uma mulher, um homem Cheio do poder de Deus Inferno não segura Homem e mulher corajosos Para fazer a diferença, meu querido Nada impede Nada impede você de fazer a diferença Aleluia Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ninguém Essa mulher foi renovada Cinco anos atrás Saiu do craque Deus libertou ela Ela estava no comodismo, pastor Deus levantou ela E agora ela é ministra da palavra do Senhor Isso aqui é fruto de nove meses De batalha Aleluia As palmas louvam o Senhor As palmas louvam o Senhor Isso aqui não é poder de homem, não Isso é poder de Deus Ele é o mesmo Deus aqui Ele é o mesmo Deus lá Ele é o mesmo Deus lá na Coreia Ele é o mesmo Deus Deus quer pessoas corajosas Vale a pena Vale a pena Ele não está morto Ele está vivo Aleluia Deus não está morto Jesus não está morto Ele está vivo E reina Aleluia E Ele trabalha quando a gente remove os limites Para Ele trabalhar Remover o limite Qual era o meu limite? Não estou falando para você comprar passagem E voltar para o Brasil amanhã, meu querido Qual tem sido o seu limite? Não, Deus Daqui para cá Você não mexe Qual tem sido o seu limite? Nosso Deus quer trabalhar sem limites Mas o ser humano quer colocar Deus dentro de uma caixinha Meus amados, estamos contemplando maravilhas Meus amados Viva uma experiência com Deus Comece a ser corajoso para falar Para pregar Para abraçar Meus amados, eu cheguei seis horas da noite E eu fiquei dentro do carro Ouvindo uma pregação E um jovem bateu no vidro do carro E eu vi que ele estava Um rapaz, né? Até tranquilo Eu já sei como é que eles são Quando eles são usuários E Deus tem um senso de humor Que Ele sempre coloca pessoas no meu caminho Desde que eu cheguei Deus tem colocado pessoas no meu caminho Coisas que eu não faria antes Eu faço hoje Porque eu não tenho outro medo Não estou agarrado com se A ou B Se importa, se gosta ou não gosta Eu vou fazer aquilo que Deus me mandar O Espírito me impulsiona para fazer as coisas Tem que ter coragem, meu querido E ele bateu no vidro Ele contou a história para mim Tem duas crianças Namorada voltou para o crack alguns dias atrás Ele não sabe onde ela está Eu vi a sinceridade Porque também o Espírito Santo de Deus Confima quando a pessoa está com mentira Ou quando a verdade na história Eu conversei com ele Eu falei Eu sei exatamente aquilo que você está passando Deu uma palavra de Deus para ele Aí ele falou Olha por mim Eu poderia muito bem endurecer meu coração Sai da lá Não vou te ajudar Mas de repente Uma pequena conversação Que parece não ter sentido nenhum Faz com que a pessoa fica assim Olha, aquela pessoa me valorizou Tirou tempo para conversar comigo Me abraçou Falou uma palavra de bênção Aquela semente foi jogada Joga a semente, meu querido Aleluia Ah, eu estou muito busy Eu estou muito busy Para me incomodar É melhor se incomodar, meu querido Por causa da alma Eu me incomodo Eu preciso aproveitar cada oportunidade E Deus está glorificando o seu nome Aleluia Quantos vão abraçar esse projeto Abraçar as almas, meus queridos Deus vai fazer grandes coisas neste lugar Amado Deus Eu louvo e engrandeço o teu nome Pelos teus grandes feitos Ó Deus amado Eu sei que a semente da tua palavra Senhor Ah, Deus tem caído no coração Destas vidas Senhor Para fazer a diferença Para abraçar as almas Senhor amado Deus, eu não vim pregar Eu vim falar que o Senhor é rei E o Senhor manifesta a sua glória Senhor De uma forma que nós não esperamos Deus amado Que esta palavra Venha edificar Senhor Este testemunho Vai edificar os corações Dos nossos ouvintes Nesta noite Faz o teu querer Supre as necessidades Do teu povo E dê esta obra Senhor Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Meus amados Depois de ver eles libertos Pastor Eles tocam e cantam pra lá Eles tocam o instrumento Mas não tem instrumento Como é que faz? Não pega um bando de panela E sai batendo com as colheres de pau Não, meu amor Precisa de instrumento Deus me deu esta passagem Pra vim cá Pra quê? Falar da obra E pra levar os instrumentos Levar nossos recursos Porque o dinheiro Não está fluindo dentro do Brasil Está vindo do exterior Pessoas que estão movidas Pelo Espírito Pra sustentar a obra ali Nós somos pastores Missionários Voluntários Ninguém enviou a gente Nenhum ser humano Enviou a gente Foi o Senhor Que nos enviou Amém E eu louvo a Deus Eu me alevo em poder falar isso Porque nós estamos trabalhando E vendo Deus Dar fruto Nós estamos colhendo fruto Através dessas vidas Ore por esta obra Meus amados Não deixe de orar Por esta obra Se você desejar ajudar Você compra o DVD Ouça o testemunho Na boca deles Eles mesmos contando Você vai ouvir o testemunho E ver que Deus é fiel E continua salvando Para a glória do Senhor Amém, igreja? Aplausos Aplausos